E se é o Salatiel, caralho só lança as bravas O Thiago aqui tá tocando, e cê mandelo E se é o Salatiel, caralho só lança as bravas Não conhece ela, o nome dela é Larissa Depois que ela pega, é só chora e não me liga Bloqueia na WhatsApp, no Face e também no Insta O coração gelador, mas a tcheca nunca esfria 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 Abra, cadabra, tipo um toque de mágica Se eu dou lança pra ela, ela vem me chupar Eu aprendi a fazer mágica, agora eu tô assim Aprendi a fazer mágica, agora eu tô assim Abra, cadabra, sim, salabim Passa logo essa xereca pra mim Passa logo essa xereca pra mim Abra, cadabra, sim, salabim Vai passar na xerequinha pra mim Passa logo essa xereca pra mim O coração gelador, mas a tcheca nunca esfria O coração gelador, mas a tcheca nunca esfria Se esse é o salatiel, caralho, só lança as bravas O TH aqui tá tocando, isso é mandelo Pai위 aface não me deixou Trame tempo isso, até que sai Tenta troca depois Trame tempo, sen, salabim Trame tempo isso, até que sai Legenda Adriana Zanotto